Jardim, socorro! A população denuncia vários problemas, a denúncia é essa. São vários e vários problemas os buracos na avenida principal. Poeira, 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 lixo, lixo, lixo jogado na rua em estado de abandono total. O nosso pica-pau, ele não dá trégua. Douglas Magalhães esteve lá, no local, ouvindo o pessoal todinho que está sofrendo demais em pica-pau. Balança, balança aí, menino. Nós estamos aqui no acesso ao Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Acesso este aqui pela BR-235, que passa ali. Como vocês podem ver, olha só, o acesso é de muito buraco e de muita poeira. Agora, o pior de tudo é que esse acesso já foi totalmente pavimentado. Isso mesmo, pavimentado a paralelepípedo. Ainda há sinais aqui. Olha só. A pavimentação a paralelepípedo, que foi feita de todo esse trecho. Ficou muito bonito isso aqui. Teve inauguração, tudo mais, com direito à festa, mas choveu. O paralelepípedo desapareceu. E o que surgiu foi isso aí. Buraco e muita poeira. E muita poeira. Olha a turma sinalizando. Está ouço a pista aqui, só esbagaçando o carro. Mas aqui já foi pavimentado. Aqui nada. Cadê as pedras do paralelepípedo? Sumiu, o gato comeu. Tá bom, tá aí a bronca do povo. Isso aqui, gente, já foi pavimentado. A prova está aqui. Mas cadê a pedra? As pedras do paralelepípedo. O que sobrou? Muita poeira, muito buraco. E os moradores na bronca, né? Os moradores na bronca pedindo uma providência. Olha, quanta gente aqui. Os moradores, o proprietário dessa oficina aqui. Também quem chamou a nossa equipe de reportagem. E a situação é essa aí. É dificuldade. Nenê, rapaz, o negócio ali embaixo está feio. Feio é pouco. Isso não existe, não. Nós somos seres humanos. Não existe, não. A coisa dessa estrada estava tudo paralel. Hoje não tem mais nada. Acabou tudo. E ninguém nem se incomoda com isso. Lembrar que já teve paralel, né? Tinha tudo aqui. Tudo paralel. Tinha tudo aí. Tudo bonitinho. Agora não tem mais nada. Acabou. Onde foram parar as pedras? Ninguém sabe. Está aterrada no chão. Está aterrado? Está tudo aterrado. Deu lugar a lã aos buracos? Com certeza. E outra. E a poeira aqui é demais. Não tem quem aguenta trabalhar não. Eu que tenho oficina aqui, não consigo não. Porque a poeira é demais. Está feia a coisa aí? Feia, feia demais. Aqui é um descaso aí com a gente aqui, rapaz. Você vê que daqui a pouco você vai subir, você vai ver a lixeira que tem aí. Ninguém faz nada por aqui. Isso aqui está perdido. Isso aqui não tem ninguém que vem olhar. Não tem um... A gente vota nesses homens. E só no dia que eles pegam os votos, pedem os votos, a gente vota e não aparece para fazer nada. Isso é uma covardia que faz com a gente aqui. Vocês acabaram de ver a gritaria dos homens por causa dos buracos. Agora, as mulheres, elas ficam com pano o dia todo dentro de casa, tendo que limpar os móveis porque a poeira entra e deixa tudo empoeirado. A poeira aqui é demais. Olha, entra aí para você ver na minha casa. A poeira é poeira mesmo. É poeira. É espirrando, é doente. O meu nenetinho, puta, igual aquela... Como é que chama de lá, né? De poeira. Vou mostrar aqui na parede, ó. Por aqui já vem, ó. Quem está em casa, quer entrar. Não tem problema não. Vamos entrar na casa... Ó, gente, o problema é esse. Vamos lá, entrar na casa dela para ver como é que está a situação aqui. Olha a situação. Meu dedo está limpo, ó. Olha, olha. Olha a situação do móvel. Olha a situação do móvel aqui. Até a vaca, ó. Até a vaca. Olha aí, ó aqui, ó. É, aí o próprio Douglas estava comentando comigo. É impressionante, não é verdade? Aí é aquela coisa do abandono. Até que estava legal faz um tempo. Estava bacaninha a coisa ajeitadinha. Você viu o pessoal falando. Quando de repente, não mais que de repente, total e absoluto abandono. É como o nosso parceirão falou ali. É, a gente volta e eles não voltam. Né? A gente volta, mas os homens não voltam, não. Cadê os caras? A gente voltou, mas cadê esse pessoal? Onde é que foi parar? Hein? Sumiu o pessoal. Que coisa impressionante, né, gente? É absurdo. Hein? Nota. O secretário de obras de socorro, o Scooby-Doo, o Eliel, rapaz. Ele é o Felipe. Ele informou que a obra para efetuar melhorias na entrada de acesso à comunidade já foi licitada pela prefeitura e que estão em procedimentos finais para dar ordem de serviço. Sabe o que eu precisava, Eliel? Na boa, de boa na Lagoa. De data, cara. Passa a data, porque fica uma coisa assim, aleatória, né? É totalmente sem nexo, não, porque a licitação... Ô, velho, a licitação pode durar um ano, dois anos, dez anos, trinta anos, cinquenta anos, Eliel? Ele garante que o serviço vai ser refeito, mas, Eliel, quando, querido? Amor meu, Eliel, amor da minha vida, quando vai ser, querido? Não dá para botar data? Não tem noção nenhuma de data? Não tem como, né? Então vamos tocar. Então, é qualquer dia desses, tá? Quando as questões de coleta de lixo na localidade, tentamos contato com o outro secretário. O secretário Antônio Paiva, responsável pelos serviços urbanos, mas o Antônio Paiva, ele não deu retorno. Então, vamos aguardar se ele der retorno, se não der, mas se for a mesma justificativa, o mesmo nível de justificativa do nosso glorioso Eliel, para mim, dá na mesma. Não, nós vamos fazer o seguinte, porque tem lá uma licitação, vamos ver se... É, de repente, mas qual é a data, cara? Quando? Quando? Eu quero saber quando. Me passa uma data. Não passa, então... Não, me desculpa, mas não adianta. E nem levo a sério esse tipo de justificativa. Eu quero data para a gente poder cobrar. E não algo assim solto, perdido no espaço e no tempo.